Música Eu considero Priscila um próximo passo. Eu acho que é uma tendência nova, os musicais estão lindos. O mercado realmente abriu, se expandiu. Tem muito espetáculo bom, muita gente talentosa. E o Priscila é um passo ousado da GEL, porque ele acabou de estrear na Brother. É um espetáculo que estreou em março de 2011 e estamos estreando no Brasil em março de 2012, o que é absolutamente inédito. Música Tem vários detalhes nessa história. A primeira que eu apontaria é o fato de estarem todas as músicas, ou 98% das músicas estarem sendo cantadas em inglês. E como essas músicas já estão na vida, no consciente coletivo de todos, naturalmente elas, mesmo que não cante, internamente o público estará cantando junto. Ele tem me emocionado, ele tem me divertido. E o que é mais lindo, não é só porque as músicas são hits ou são conhecidas. A plateia está se envolvendo pela história. Pela história do Tiki com o filho, da Bernadette com o Bob, do sarcasmo e da vivacidade da Felicia. A gente vai pegar o público por todos os lados. Pelo sentimental, pelo divertido, pelas músicas conhecidas, pela história, pela emoção, pela criança, pelo colorido. É muita expectativa. Música Música Você acha que a maioria das músicas que a gente canta, assim, já vai direto no coração, não precisa de tradução, entendeu? Ela faz assim, pux! E outras que são mais engraçadas, a pessoa vai entender por conta da cena, então não vão ter obstáculos em relação a isso. É um espetáculo apoteótico, que todo mundo enlouquece, tem números lindíssimos, maquiagem, figurino, ônibus, as divas que voam. Então eu acho que o maior desafio é conseguir contar a história e manter, conseguir manter o interesse da plateia na história, né? Porque senão, pra não virar um show. Então pra plateia é conseguir acompanhar a linha, a trajetória dos três, acompanhar a linha dele da história com o filho, da Bernadette com o mecânico, do Adam, da sua transformação. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Quem não se interessar muito pela história ou por esse universo vai se sensibilizar pela história desses personagens e pelas músicas, pelo visual, que é uma celebração. É uma celebração à vida. E a música tem um componente muito forte dentro desse espetáculo, que vai remeter à memória emotiva de todo mundo, vai mexer com a memória emotiva de todo mundo, tenho certeza. E aí E aí Oh, girls